E foi isso que aconteceu? Pessoal, vamos dar uma passada no bar. É, vamos. Onde está o Rodrigo? Rodrigo! Rodrigo! Estou aqui, patroa. O que deseja? Cuide do meu cavalo. E despache essa gente, porque não tem nada para fazer aqui. Acho que a patroa não tem nada por baixo. Ela estava só para a cabeça. Eu vi. Mas onde será que a patroa perdeu a roupa? Vai saber, homem. Surtudos os olhos que viram... a dona como ela veio ao mundo. Fechem o bico e se mandem daqui! Agora! Antes que eu expulse vocês a ponta-feira. jem, aí, mas tem nada para fazer aqui. Não tem nada. Patrouinha. Valentina, que foi isso? Por que voltou assim? E a sua roupa? Eu perdi. Mas perdeu como, tininha? Onde? Onde? Lá na lagoa da Fazenda Montesinos. Eu tava nadando e quando saí tinha desaparecido. Alguém levou tudo. Mas em todo canto tem gente ladrona agora. E de quem é essa camisa? Do José Miguel. Você ficou nua pra nadar com o José Miguel? Não, tia, não. Olha, olha só. Ah, mas que loucura, que loucura, meu Deus. Valentina, por que faz essas coisas? Ah, mas tia, se na capital eu ir ao clube tomar sol de biquíni, o maior... Eu acho que não tem nada de escandaloso também ir nadar aqui. Você não está na capital, filha. E se roubaram sua roupa é porque tinha alguém espiando. Será que não vê os boatos que isso pode gerar? Se já falam tanta coisa de você... Pois que digam que bem entenderem. Além do mais, o José Miguel logo vai ser meu marido. E se eu fui nadar com ele, isso é coisa que só interessa a nós dois, não é mesmo? Tá bom, tá bom. Agora eu vou subir, tá? Vou me arrumar pro jantar. E quero que vocês façam mesmo, porque quero vocês muito lindas. Ouviu a Tininha? Vai ficar bonitona. Não, Benita. Vamos as duas, que ela também quer te ver bem bonita. Anda, vamos logo. Eita, eita. Oi, gente engraçada. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Tchau, tchau.